Ninguém nasce bom em verdade Ser do bem é questão de vontade E se o homem é bicho mau sem piedade Vai ver, faço bem por maldade Se alguém me chama de narciso Não é razão pra mudar meu juízo Fico com a pecha dessa vaidade Não desisto do bem que preciso Mas nada espero em troca Só faço o bem por prazer E se outra coisa isso evoca O que se há de fazer? Mas nada espero em troca Só faço o bem por prazer E se outra coisa isso evoca O que se há de fazer? Ninguém nasce mal em verdade Ser do mal é questão de vontade E se o homem é bicho bom por prazer Vai ver, faço bem sem querer Talvez seja coisa da idade Eu sentir um sabor de conquista Ao ouvir citação de saudade De amigo que perdi de vista Mas nada espero em troca Só faço o bem por prazer E se outra coisa isso evoca em você O que se há de fazer? O que se há de fazer? E se outra coisa isso evoca em você O que se há de fazer? E se outra coisa isso evoca em você O que se há de fazer? E se outra coisa isso evoca em você O que se há de fazer? E se outra coisa evoca em você O que se há de fazer? E se outra coisa evoca em você Entrou com quem é que se há de fazer?